Música Música Maravilhoso Podemos repetir? Obrigada Esta dança é mesmo Festivais no Japão No verão Dançamos e repetimos Este Nos dizemos Serve para Receber os espíritos Dos antepassados E passamos Este E dançamos juntos Recebemos Gelas Estamos juntos E agradecemos Vamos outra vez Talkovich Música 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 3, 2, 1, vem eicie um ao Calvário, Calvário Calvário, Calvário CAMBIO ombro direita, ou flores kirlandês, mutualmente vir tudo um bohar, um bohar, da você, do que na��ou Gamar, 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 Gamar ombro direita, ou flores kirlandês eợtos e muras espelha, da você ponta Venir e até minha rama el borde eu Gamar, não é равa Forrar, glamar A gente vai parar em uma barba, vamos direitos, e esquerda, esquerda atrás, esquerda atrás, e 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 esquerda A vida de todos os dias, A vida de todos os dias, Mas pode ser os almas de mar. Meu Deus! Meu Deus! Oh, 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 oh. Eu hiahi. Oh, 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 oh. F außer-la, na tan. Fá sur-la. É impressionante. É muito obrigado. É muito bonito ver... Porque mesmo parece que temos um festival no Japão. Porque dançamos à noite, temos a lua no jardim do Japão. Estamos aqui, a final do festival. Parece que vocês como os japoneses. Eu espero que os japoneses. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por a participação para esta dança. Bomudori e aqui no fim do festival do Japão em 2015. Mas voltamos para a próxima ano com mais espírito. Vossos espíritos japoneses. Cada um de vocês agora tem um cimento. Vai levar no coração. Sim. E vem nascer um espírito japonês. Parar um bocado japonês. E dançarmos. E continuamos para a próxima edição de Festa do Japão. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.